Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus se dirige aos fariseus e nesse discurso ele revela que ele é Deus. Só que eles não entendem, não conseguem perceber o teor da palavra de Jesus. Jesus até diz porque é que eles não entendem. Quando diz, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Sendo deste mundo vocês não entendem o que eu falo, porque o que eu falo não é deste mundo. Jesus desde que começou sua vida pública, o seu anúncio, é o anúncio do reino, é o anúncio das coisas do alto. Não das coisas aqui da terra. Quando Jesus revela, eu sou, disse-vos que morrereis nos vossos pecados, Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Aqui Jesus afirma que ele é Deus, é o nome de Deus, eu sou. É como Deus se apresenta a Moisés no deserto, naquele momento da saça ardente. Jesus vai e diz aos filhos de Israel que eu sou, te enviou o nome de Deus. Jesus diz, eu sou. Quando tiver deselevado o filho do homem, então sabereis que eu sou. O momento da cruz, é o momento, vamos dizer assim, momento chave na vida do homem. É o momento central, é o momento mais que especial. O momento da cruz, é quem Jesus aqui profetiza dizendo, atrairei todos a mim. Quando tiver deselevado o filho do homem. Quando tiver descondenado a morte e a morte de cruz. Atrairei todos a mim. A cruz tem essa graça de atração. Mas também tem a graça de expulsar também. Os inimigos da cruz fogem dela. Os inimigos da cruz combatem contra a cruz. E até acompanhamos casos como esses. Nos nossos tempos modernos. Quando começam a vir com essa ladainha, o Estado é laico. Sim, o Estado é laico. Mas eu não sou. Meu coração é de Deus. Meu coração reza, religioso. O Estado pode ser laico. Mas isso não impede dele, justamente, se voltar para Deus. O Estado é laico, não é laicista. São os inimigos da cruz, os laicistas, que querem tirar a cruz de tudo o que é repartição. Que querem tirar a cruz das escolas. Que querem tirar a cruz de todo o monumento. Em nome de um Estado laico. Mas, no fundo, no fundo, é em nome de um laicismo. A cruz atrai. A cruz atrai aqueles que realmente querem conhecer o Filho. Querem conhecer a Deus. Querem realmente ser redimidos. Querem realmente ser salvos. Mas a cruz também causa, como falei, essa repulsa. Por quê? Porque ela, por esse seu poder de atração, atrai dando uma proposta de uma vida nova. De uma vida coerente. De uma vida segundo a vontade de Deus. Os inimigos da cruz não querem isso. Não querem mudar. Querem continuar no seu orgulho, na sua vaidade. Nas suas corrupções. Na sua vida aqui, neste mundo. E por isso, Jesus diz. Morrereis nos vossos pecados. Nós vimos também na primeira leitura, no livro do Números, o episódio da cruz de bronze. Ou melhor, da serpente de bronze. Deus que manda que Moisés faça uma serpente abrasadora. Depois que todo mundo é picado pelas serpentes. E cada pessoa, quando alguém era mordido por uma serpente, olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Esse episódio prefigurava justamente a cruz. Cada pessoa que olha a cruz é curada de uma picada mais mortal do que a de uma serpente. Da picada mortal, da morte eterna, que a serpente infernal, como o que diariamente tenta nos pegar. Então, eu olho para a cruz. Eu corro para a cruz. Eu abraço a cruz. Eu não rejeito a cruz. Eu não renego a cruz. Para justamente que essa serpente não me venha a cercar. Não me venha a picar. Eu abraço a cruz. Antes, com a cruz, eu afugento essa serpente infernal. Não só sou curado, mas através da cruz, a expulso para longe de mim. Então, peçamos essa graça ao Senhor de cada vez mais abraçar a cruz. Cada vez mais ser atraído por esse amor. Esse amor que é incondicional. Esse amor que é eterno. O amor de Deus que se doa inteiramente. E que morre em uma morte de cruz. Como vai narrar São Paulo na carta aos filipenses. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.